Fala, galera! Beleza? Meu nome é Smirno, aqui é Smirno, trazendo as maiores novidades aqui. E dessa vez, vamos falar de Raven Quest, que esse jogo que tá passando aí. Muita gente aí tá perguntando, Smirno, que eu não sei como começar no jogo, não sei qual classe eu escolher aí, hoje a gente vai falar tudo sobre. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, ativar o sininho pra não perder os últimos sorteios e novidades do canal. E bora pro vídeo, que eu tenho muita coisa pra falar aí pra vocês. E, galera, pra você que tá chegando agora e não tá muito ligado, dá uma conferida no card que tá passando aí em cima do vídeo explicativo aí do Raven Quest, onde eu falo tudo sobre o jogo, como você pode se preparar, explicando ali como é que vai funcionar. Mas nele também, a gente também tá explicando ali como você pode conseguir garantir a sua NFT de graça, onde só vão possuir mil pessoas, só vão poder ter elas, e que pode valer muito no futuro e é totalmente de graça. Então não perde essa oportunidade. E, galera, muita gente tá perguntando essas coisas de classe, e, Noki, eu não sei o que eu faço, relaxa, galera. Hoje eu vou pegar vocês, eu vou explicar um pouquinho sobre as classes aqui, pra vocês conseguirem se decidir melhor ali na quinta-feira, que vai lançar às 1h da tarde. Galera, começando pelas classes aqui, a gente tem 8 opções de classes pra você escolher, só que tem muito mais coisa, eu vou explicar pra vocês, não é difícil. Eu já joguei o Raven Dawn, que é o Web 2 deles, e tá muito de boa. O ritmo de crescimento do jogo, ele vai te acompanhando, vai te ensinando durante o jogo ali. O jogo tá em português também, tá? Mas ali, durante o jogo, você vai entendendo as classes e você vai vendo que não é um bicho de sete cabeças. Pra quem tá vendo a primeira vez, vai ficar assustado, mas não é isso tudo, pode ficar tranquilo. Galera, começando pelo Isidre, que é o maguinho ali, ele tem um dano muito bom, constante ali pros inimigos, tá? Não possuindo ali um alto sustenho, uma regeneração de vida, e uma defesa ali, que nem um tanque, um warfare, por exemplo. Ele possui algumas opções de controle de grupo, e no Isidre é legal, porque ele tem duas opções de árvore ali. Ele pode ser Fire, ou ele pode ser Frost. Ele pode ser Fogo ou Gelo. Sendo que no Gelo, ele tem uma ótima opção de Teleporte ali, de mobilidade, que é o próprio Teleporte. E também tem boas opções em relação a controle de grupo na parte do Frost, sem seu inimigo conseguir chegar perto de você. Galera, o Warfare é aquele famoso Bárbaro Berserk, aquele cara que já chega dando a voadora e segue pra frente, sem olhar pra trás. Nele, eles possuem um dano muito bom e uma ótima mobilidade pra que você chegue até seu inimigo. Possuindo um excelente alto sustenho, onde você bate e se cura pra você se manter vivo mais na batalha. E também possuindo um ótimo controle de grupo. Galera, a gente vai falar agora do Arqueiro, tá? Uma excelente opção pra galera startar muita gente. Escolha essa opção aqui, essa classe inicial, porque é um excelente start pro jogo. Ele oferece uma boa possibilidade de dano sim ou tardes, como dano em área. Ele não vai possuir um alto sustenho, ele até tem uma coisinha ali, mas não vale tanto, apenas sim. Possui até que uma mobilidade razoável e um bom controle de grupo pra que seu inimigo não chegue até você e você conseguir eliminá-lo antes. Seja no PvE, no boss ou em PvP mesmo. Galera, agora vamos falar do Oshero, que é o assassino da situação. Ele é um dos melhores avos single target do jogo, tá? Ele não vai ter um alto sustenho, mas ele tem uma excelente mobilidade e um bom controle de grupo pras alvos únicos. Então, se você tá contra o mob ou contra o jogador ali, você vai ter um excelente controle de grupo em relação àquela pessoa. Seguindo aqui pro Spiritual, que é meio que um xamã ali, mais ou menos. Pra galera que jogou World of Warcraft, ou sei lá, vamos dizer assim, um cara que tá meio indeciso entre jogar de healer ou jogar de mago. Ele meio que faz o meio dos dois termos ali. Ele possui até que um dano razoável pra single target e também pra dano em área, pra dano ao E. Possuindo excelentes oportunidades aí de magias pra controle de grupo. Tanto que ele pode até ser um tanque, dependendo da situação, onde ele não deixa chegar com as magias dele e os inimigos perto dele. Como ele também pode juntar todos de uma vez só. Em relação à cura dele, diferentemente do healer do jogo, ele possui uma cura overtime durante um tempo aí, tá? Então pode ser uma excelente oportunidade pra PT, pra curar a PT inteira. Como a gente falou de cura, vamos falar do Holy também, que é o curandeiro do jogo, o principal healer do jogo. Ele não vai possuir um dano muito bom, tá galera? Porém, ele pode até em situações específicas se tornar até um tanque, porque ele possui habilidades até de defesa. Claro, a própria cura dele, que pode fazê-lo manter-se mais ativo na batalha. Em relação à cura, sem dúvidas, ele é o melhor healer do jogo, não tem como. E a mobilidade dele não é tão boa, controle de grupo também não. Mas em relação à cura, não tem jeito. Ele é um dos melhores do jogo. Seguindo aqui, a gente vai falar do Protection, o excelente tanque, aquele cara que fica lá tomando dano sem problema nenhum. Mesmo a gente falando sobre tanque aqui, galera, ele até que possui uma boa propensão ali pra dar um dano razoável. Sem sobra de dúvida, galera, ele vai ser o melhor tanque do jogo, não tem como. Ele tem que ter umas opções de mobilidade, mas nem tanto assim, e alguns controles de grupo e um pouquinho de autossustém também, tá? Então pra quem quer tankar, essa é a opção, não tem jeito. Galera, agora vamos falar do Witchcraft, o bruxo da parada. Ele possui um excelente dano single target, tá? Ele possui também muito bom autossustém dele, que é onde que ele se cura dando dano. E também pode mitigar o dano ali que ele vai receber. Possui até que opções razoáveis de mobilidade. E essas foram as oito opções aqui que eu mostrei pra vocês, e a gente vai exemplificar um pouco mais elas. E galera, vocês falaram, nossa, mas são só essas oito classes? Calma. Nesse jogo, você pode montar sua própria build ali, você pode decidir depois trocar de classe sem problema, conforme você vai upando de level. E você pode até ter três classes. Calma, fica tranquilo, não é complicado, tá? Geralmente a galera joga com duas classes apenas, depois vai upando a terceira ali e vai se acostumando. Então as opções são infinitas. A gente vai falar de algumas aqui, eu vou mostrar a lista pra vocês que é gigante. Logicamente, nem todas as classes são usadas, tá? Mas é bem tranquilo, eu vou explicar pra vocês. Galera, a gente tá aqui no site do Ravenedal, por exemplo, e a gente tem essa lista inteira de classes que você pode pegar, tá? São várias opções, se não me engano são mais de 50 opções que você pode escolher. Logicamente, nem todas são usadas, mas a gente vai falar algumas diferenças aqui pra vocês. Por exemplo, a primeira build que eu vou falar aqui, eu acho que é o que eu vou escolher, é o Hex Warden, tá? O Hex Warden, o que ele consiste? Ele consiste no mago, ele consiste no Witchcraft, ele consiste no Protection. Pera aí, Diminório, é um mago tanque mais ou menos por aí. Ele vai oferecer opções de dano ali, e como ele comba com o Witchcraft e o mago, ele não tem opções de cura, no Witchcraft você tem opções de cura ali pelo dano, pelo tempo. Então ele combina muito com o mago. E com o Protection você se mantém mais no jogo, tá? E geralmente, quando a galera começa com essa build aqui, geralmente você começa com o Wizardry, depois pega o Witchcraft e por último o Protection. Mas não necessariamente você precisa jogar com as três, tá galera? Fica tranquilo. Por exemplo, vamos falar de outra classe aqui, que é o Fighter, que é uma classe bem roubada. Ela tem um dano, ela tem tudo ali na sinergia e no equilíbrio. Muita gente pega ela porque ela tem um equilíbrio muito legal. O Fighter é o Bárbaro com o Tank e o Arqueiro ao mesmo tempo, não nessa ordem aqui, tá? Geralmente você vai pegar o Arfera, o Arqueiro primeiro e depois vice-versa e o Protection por último. Onde você vai ter o dano do seu Arfera ali, do seu Bárbaro. Onde você vai poder começar com o Arqueiro e depois chegar mais perto pra der o Auto-Sustain. Onde você pode combinar. E o Protection vai te dar mais sustain ainda pra você se manter no jogo. E você tá falando, pô Zmiroki, peraí, eu vou jogar de Bárbaro e Arqueiro. Como é que eu vou jogar? Eu vou jogar de Arco, eu vou jogar de Machado? Não, vamos lá. Nesse jogo como é que funciona? Você não necessariamente precisa ter a arma. Cada arma também tem uma Ultimate Skill. Vamos dizer assim, uma Skill única, onde ela vai te dar uma passiva ali, alguma coisa. Vamos dizer que você joga com essa classe, mas você joga de Machado, por exemplo. Você pode sim utilizar as habilidades do Arqueiro. Você não vai gastar que nem o Tibia, por exemplo. As munições do Arco e Flecha, o Espírito, alguma coisa assim. Não, pode ficar tranquilo. Você não vai gastar isso. Então, você pode jogar dessa classe sem ter a necessidade ali de tá gastando alguma coisa. De tá precisando da arma, ficar trocando. Não, você pode jogar qualquer arma ali. De tá precisando puxar qualquer arma. Não, pode ficar tranquilo. Você pode jogar dessa Build aqui, mesmo não tendo um Arco, você vai conseguir utilizar as habilidades do Arqueiro. Trazendo um pouco de diferença, vamos falar do Cleric, galera. Que é o Curandeiro com Espiritual e Protection. Mas caraca, peraí. Como é que funciona essa Build aqui? Galera, essa Build aqui é bem difícil de morrer, tá? Você vai ter a Cura do Rolo e do Espiritual. O Espiritual não vai deixar chegar perto. E ainda você tem o Tank do Protection. Então, é uma classe que é muito difícil da galera matar. Mas também não vai te dar tanto dano. Porém, você vai se manter vivo. Você vai poder ser o suporte do time sem você conseguir morrer. Porque você vai ter muita Cura, muito sustain. E você não vai deixar seu inimigo chegar perto. Então, aí, pra galera que gosta de Rolo, pode ser uma boa opção. Seguindo aqui, vamos falar do Astral Ranger. Caraca, Xminoc. Peraí, Espiritual com Bruxo e Arqueiro? Sim. Por que que essa Build tá assim? Com o Espiritual ali, você não vai deixar seu inimigo chegar perto. E com isso, você casa com o Arqueiro. Antes você vai dando danos de longe. Não deixa ele chegar de jeito nenhum. E com o Witchcraft ali, você também pode ter um alto sustain. Então, você não deixa chegar o cara perto. Mesmo o cara com dano, você vai se curando. E você vai conseguindo se manter mais. Nessa classe aqui, você pode começar, por exemplo, com o Arqueiro. E depois pro Espiritual ou Witchcraft. Aí fica a seu mercê. E agora, a gente vai falar do Nightblade. Que é uma boa opção pra PvE e PvP ali. Onde você vai ter o Bruxo, o Berserk e o Shadow. Mas, peraí. Como é que funciona isso? Galera, com o Bruxo ali, você já vai dar muito dano com a Febra. Deixar de sangrando, envenenamento com o Shadow. E aí, você vai se curando. Você vai ter um bom controle de grupo. Excelente pra prender o cara. Não deixar o cara se movimentar. E um alto sustain muito forte já do Warfare. E também do Witchcraft junto. E seguindo do dano sem o Tarot do Shadow. Uma boa opção aí, talvez, pra um X1. Pode ser uma boa resposta. Galera, essas opções aí que eu mostrei pra vocês. Elas não são metas, tá? Não são metas. São várias opções. Não fica preocupado com isso. Você vai jogar com várias classes. Eu vou explicar porque que é legal jogar com várias classes diferentes. Você pode trocar de classe. Mais pra frente, eu vou ensinar isso pra vocês. Mas, fica tranquilo. Não se estressa com isso. Se você vai jogando com o seu personagem, você vai upando. E devagarzinho, você vai descobrindo qual é a melhor classe. Você pode trancar sem problema nenhum. Trocando ali sua classe depois. E depois pegando uma nova build. O jogo é bem friendly nessa parte. Então, nessa parte de build, não fique assustado em relação a isso, tá? Mas, no vídeo de hoje, vocês já conseguiram ver em relação às classes. Pra você ficar mais ligado ali no que você quer. O que você vai fazer. E eu quero saber nos comentários qual classe, mais ou menos, que vocês devem jogar no jogo. Vai ser um arqueiro ali com mago? Um protection com holy? Ou um assassino bruxinho? O que vocês vão jogar ali? Eu acho que eu vou jogar Joe Hexwarden. Talvez eu possa começar com ele e depois trocar. Eu ainda não sei, tá? Eu vou jogando. Vou me divertindo no jogo. E depois eu vou decidindo. Eu posso depois trocar minha classe sem problema nenhum. E, galera, espero que eu tenha sanado as suas dúvidas aí. Fica ligado na descrição do vídeo que a gente falou aí, tá? Se você quiser também se registrar, o link vai estar aí na descrição. E qualquer dúvida, pode postar aí que eu vou estar tentando responder vocês, beleza? E, galera, quinta-feira eu vejo vocês. Esse jogo eu vou jogar bastante. Eu estou bem hypado porque esse jogo me trouxe a sensação de eu jogar Tibia quando eu tinha 7, 8 anos ali. E era muito divertido. Me deu muita nostalgia dessa época. E eu estava jogando o Evening Down. E esse jogo está muito completo, cara. Vou estar trazendo várias mecânicas diferentes. E amanhã deve estar saindo um vídeo explicando como é que vai funcionar o airdrop. Como é que você vai fazer para ganhar dinheiro nesse jogo. Pode ficar tranquilo que eu vou sanar todas as suas dúvidas, beleza? Galera, falou aquele abraço. Boa sorte a todos. Bom lucro a todos. E bom começo de jogo. E joga aí nos comentários qual vai ser a sua classe, beleza? Falou aqui, galera. Fui!